Música Parashat Bo Esta semana a gente de Parashat Bo E nós temos no capítulo 12, a partir do capítulo 12, versículo 1 A Torá começa a falar a mitzvah de Kidusha Chodesh A gente conta os anos a partir de Nisan, a criação do mundo Mas os meses durante toda a época do Tanakh Foram contados sempre a partir de Nisan Que é o primeiro mês, Rosh Chodesh Nisan É o primeiro mês, Rosh Chodesh Nisan Muito bom E logo depois a Torá começa a falar a Zalachot de Corban Pesach Então pergunta a Kliakar Por que a Torá começou? A primeira mitzvah que foi indicada a Mitzray Foi justamente a questão da santificação da Lua Através da renovação da Lua E no mês de Nisan E que tem a ver isto com Corban Pesach? Qual é a ligação? Então ele começa explicando o seguinte Uma das coisas, uma das feias pagãs que tinham os egípcios Era que o Mazal Talé, o signo de Arias em português Ou seja, o Mazal deste mês Talé Era o cabeça dos meses Por isso que justamente eles idolatravam os animais Como hoje tem lugares no mundo que ainda idolatram Se lá, vaca, toro Aqui lá era a questão dos carneiros Então, por isso que justamente vem a mitzvah de Kidusha Chodesh Neste mês, que é o primeiro Que na verdade é assim Claro que os signos têm uma certa influência Por decreto de Akadosh Baruj Hu E nós temos cada mês com seu signo E isso é reconhecido e sabido e conhecido Por nossos Hamim na Torá, claro Não tem dúvida E o mês de Nisan Justamente cada signo começa a Estar na parte alta no início do mês E por isso que se chama o signo ligado com o mês Cada mês, não é momento de explicar isto agora Mas, vem Akadosh Baruj Hu E diz, justamente neste mês Este mês que você acende mitzvah Vai ser Rosh Chodesh Mas para vocês não pensarem Que aqui tem alguma coisa ligada com o signo Como os egípcios pensavam Vem a Torá e te diz No dia 10 de Nisan No dia 10 de Nisan Você pega o carneiro e amarra ele na cama No dia 10 do mês É o dia que está mais elevado Está chegando no ápice E no dia 15 do mês Você faz Shritah nele No dia 14, verdade? Faz Shritah Degola ele Justamente para cortar esta fé pagã dos egípcios E por isso esta ligação Do Da mitzvah de Kidusha Rodesh Justamente santificar o mês Justamente neste mês de Nisan Ligada com o Corban Pesach Primeira explicação desta semana Vamos passar para a segunda Vamos para o finzinho da Perashah No finzinho da Perashah A Torá fala a mitzvah de Tefilim A famosa Perashah de Kadeshri Kor Behor E chama a atenção O Passuk diz Veayá no Passuk No versículo 16 Versículo capítulo 13 A Torá diz Veayá leot aliadejá O totafot benenejá E vai ser como o sinal no seu braço O totafot benenejá Que é o Tefilim É colocado no braço e na cabeça E Yaddejá está escrito diferente Que é o que tinha que estar escrito Yaddejá normalmente se escreve Com três letras Yud, Dalet e Hav, Sofit Aqui Atorá diz Yaddejá conhenu fin Yadkehá E daqui se aprende que o Tefilim Se coloca na mão fraca Yadkehá Que é no braço esquerdo Esta aqui Esta é Arachá Aqui deste versículo se aprende Isso é Pashut Mas por que esta mitzvah De ser colocado o Tefilim justamente No braço fraco No lado esquerdo No lado mais fraco do corpo Então temos várias explicações Eu queria dar uma explicação aqui Muito interessante Que justamente O lado esquerdo O braço esquerdo Fica perto do coração da pessoa E justamente Ele Normalmente a pessoa O coração E a mente da pessoa São Snesar Suryahet São aqueles que pensam Em fazer pecado O lado direito É o lado Da Stavot Porque o Kabet O lado do fígado Fica mais do lado direito Do corpo O que não é assim Com o coração Que fica do lado esquerdo Justamente para levantar Este lado E que a pessoa Se fortalece Na sua parte espiritual Porque diz o Kliakar Aqui nós temos duas coisas A parte intelectual E espiritual Da pessoa É contrária Desculpa É contrária E se opõe A parte material São como duas Coesposas No mesmo Que um puxa por aqui E outro puxa por aqui Um levanta A pessoa que é mais espiritual Menos material ele é A pessoa que vai muito atrás Das coisas materiais Menos espiritual Ele é Então justamente Justamente Veja Por exemplo Veja a diferença Quando a pessoa é jovem Está com toda a sua força física Toda a sua força física Quando mais Idade ele tem Mais rachama A pessoa se torna Mais inteligente E mais sábio Por quê? Porque justamente ele tem Menos Influência Ou menos atração Ou menos Se a pessoa trabalha Sobre assim na vida Sobre essas coisas materiais E por isso Que justamente Se levanta esse lado Para fortalecer Esse lado do coração E da cabeça E que se direcione Já Desde sua juventude A pessoa vem A Côtsu Jú E diz Coloca o tefilim Aqui No braço fraco No braço Que está perto do coração Aqui na cabeça Para controlar A sua mente E seu coração em direção a Kadosh Baruch Hu, por isso que esta mitzvah justamente vem e se coloca do lado fraco da pessoa uma explicação do Kliakar, ele próprio já traz outras, mas vamos atrelar apenas a uma, Shabbat Shalom